Aí galera, filmar esse carro aqui pra vocês aqui que chegou na garagem de novo, só que é um diferente, 28880, um G7 1050, viagem, ó F17 22M, ó o bagageiro aí, esse tá pintando a garagem aqui ó, pintou aqui fora, arrancou minha logo ali, mas tá bom, ficou bonito pelo menos. Essa garagem, filmar o carro aí pra vocês verem, aí o carro aí ó, 28880, se tiver tremendo vocês não reparem não que eu tô seguro no negócio que eu comprei, um refrigerante ali, Aí o bagageiro aí do carro aí ó, quem tem curiosidade, as pinturas, as tintas aí ó, que eles usou, mostrar por dentro, e a frente aí. Falou em barco só com uso de máscara, mas como eu não, minha máscara tá no bolso, até eu colocar velho, demorar. Deixa eu colocar meu negócio aqui, tá aí ó, painel aí ó, pra vocês, esse carro é o motor dianteiro, beleza galera? O motor dele tá aqui ó, aí a marcha, não sei falar quantas marchas que tem que eu não entendo muito de painel, e dessa parte da frente do carro, beleza? Tá aí, tá aí, o carro tá sujo né, porque aqui choveu, aí viajo 1050. Aí galera, por dentro aí ó, esse carro é igual o outro que eu mostrei pra vocês, ele não tem banheiro, parece que é essa série 28. Não sei se são todos, parece que não tem banheiro, eu tô gravando sem máscara, porque o carro tá vazio, beleza? Se tivesse gente aqui, eu estaria usando o máximo, mas também porque tá fazendo calor? Não é recomendado, mas vocês aí, dentro de aglomeração, tem que usar máscara aí, beleza? Pra não transmitir o vírus aí. Aí eu mostro o carro pra vocês, ele não tem banheiro. Eu fiz um vídeo falando que um carro desse tinha 49 lugares, vamos ver se é 49 mesmo ou 50. Nenhum dos dois, é 48. Aí, que no vídeo eu tinha vindo e foi mostrado que era 46 aqui. Entendeu galera? Só que, eu pensei assim, no caso 46 com esses dois lugares, no caso aqui 47, no caso né, que eu pensei que no caso seria geladeira, que teria no carro e aqui teria o banheiro. Então ocuparia mais três lugares, se eu fizer a conta mais ou menos na cabeça, 46. Aqui no caso seria geladeira 47 e aqui o banheiro 48, 49. Mas tem só 48 lugares aí, beleza? Tem a câmera de segurança. Tá aí. Olha que da hora, mano, nesse carro sem o, sem o, como é que fala? Os negócios aqui dos bancos, os estofados. Ah, a câmera não quer focar, galera, vocês desculpem aí. Três vezes não focou, pera aí. Vezes ela focou, vocês desculpem aí, viu galera? É pelo celular que eu faço a filmagem aí. Não tem câmera profissional ainda não. Ah, e fala que ficou muito da hora porque tinha as carrapinhas, né, com o negocinho da seritocinha. Parece que o carro veio novinho, olhando assim, ó. Ele tá bem limpinho aqui por dentro, apesar de ali na frente estar sujo. Aí como vocês podem ver, bem limpinho. Mais limpinho mesmo. Vocês podem ver o tipo das poltronas aí, ó. Poltrona mais bonita. Aí vocês podem ver que é a configuração dele aqui, ó. Tem uma luzinha aqui, né, que você pode tá acendendo aqui, mas não vai acender porque o carro tá desligado. E aqui você aperta aqui pra sair lá na frente, a campanha. Deixa eu mostrar pra vocês a reclinação do carro aí. É só isso aí, convencional. O ruim desses carros, são que eles não tem apoio pras pernas. Se eles... Se pelo menos não tivesse apoio pras pernas no caso agora, eles poderiam reclinar um pouco mais, né. Vou ter ar nesses carros. Mas não tenho então... Fazer o quê? O pessoal já tá saindo aqui, galera. Não vou embaçar muito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o gostei aí. Se inscreva se não for inscrito. Deixa eu pegar meu negócio aqui. Na porta dele abre assim, empurrando assim, ó. Beleza? E mais um pouco aí do painel. É que da hora quem viajar aqui, ó, tem uma visão ampla aí da BR. Beleza, galera? Aí, ó. Esse foi o carro aí. 28,880. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. Deixa o seu gostei aí. Beleza, galera? Tá bom? De certeza, sér.